Abertura Abertura Ambulance Yeah, yeah, hello In here, it's the old phone He's collapsed on the couch This is his grand day You were here when this happened, Queen? Yeah, I just come in and found him on the couch What's his name? Dave Carr Dave? Is he gonna be alright? Dave? Dave? What is your sponsor, Dave? No one's sponsor How's he doing, love? He's okay at the moment Let's just keep our fingers crossed, Dave Do you have any other close relatives at all? There's my mum, she lives in Wales So it means she doesn't see him often Her and my dad are split up Paul, make the hospital He's just gone on us, mate Oh, God Have we lost him? Oh, God, don't Oh, God, don't Oh, God Oh, God Oh, God Oh, God Amém. 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 Este é um dos militares que estão indo ao Zaragoza front, na Aragón. Você pode ver todos os carros. Eles têm o nome da organização de trabalhadores. Porque todos foram nacionalizados. Todos foram tomados por trabalhadores. Este é o union dos trabalhadores de trabalhadores. Este é o CNT. O União Anarchista. Você pode ver o apoio. A whole Barcelona está na rua. Mas com poucas armas. Muitas pessoas não têm armas. Vocês podem ver os homens e mulheres. Estão os fascistas. Os generalistas. Os defensores do privilégio. Este é o que eles estão fazendo para nós. Eles foram mortos. Eles foram mortos. Eles foram mortos. Só agora, para ser um triunionista. Cada derrota para nós é uma derrota para vocês. Cada passo e levar Franco mais perto do poder na Espanha também levar os fascistas mais perto do poder aqui. Se Franco vinha a guerra, seria um grande pressão para os fascistas em todos os lugares. E antes de longa, Conrad, eles levariam todas as pessoas que amam de liberdade para o barbarismo e a guerra. Conrad, seja espanhol ou inglês ou americano ou chinesa, somos uma classe de pessoas. Todos com a mesma aspiração, a mesma esperança para uma justa e equilibrada sociedade. Eu quero que vocês se juntem com nós. Façam nossa luta sua luta. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos... Vamos juntos. 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 Eu vou para a Spain. Não é assim que você vai para a Spain. Não é assim, mas... Vai ter um tempo para organizar. Eu vou para a Barcelona. Por que você? Por que você tem que ir? Porque eu posso. Eu não tenho nada de kids. O que eu vou fazer aqui? 15 minutos a semana. Há milhões de pessoas. Há de trabalho. Demonstrations. Eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso aqui. Você não pode fazer isso aqui? Nós temos que fazer isso agora. Nós não vamos ter muito tempo. Eu tenho um futuro aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Quer dizer, Kit. Bem, eu made it. Foi um pouco complicado. Eu gostei. Eu gostei. do mais de novo. Era um bom trabalho. Ele pediu a uma vez para a Marseille. Ele colocou em uma volta de marseille. Ele arrastou a lóris para a lória. Parece que não tinha organização para ajudar com os voluntários. Você tem que tomar a sua própria caminho. Com o mesmo passo prazo. Eu costumar coragem. Eu costumar por milhas. A panagem de pedaços. E as mentes erstes. Eu escolhia até morto. mas o que foi feito é. Queria sentar-se? Queria sentar-se? Por favor, senhora. É fácil de mover a cara de pollo para este homem. Agora estou em Espanha e tudo está tão brilhante. Eu copo o trem para Barcelona. Talvez vou ver alguma coisa. Podemos fazer arma secreta para contra o fascista. Poder usá-se as armas contra Franco. O que você está fazendo por aqui? O que você faz aqui? Oh, eu venho a lutar por a república. Queria combater por a república? Isso está bem, homem. Quanto mais seamos, antes venceremos. Queria um pouco? Bebe. Obrigado. 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 Beleza. Beleza. Meu nome é Bernard. Bernard Roushon. Parabéns de David Carr. Beleza. Beleza. Obrigado. 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 Você tem documentação de papers? Eu tenho minha carta de Party. Minha parte de Great Britain. Minha parte de Great Britain. Sim. Olha. Olha. É assim. Olha. É para a camada de poom. De que? O que? O poder. O poder. Nunca ouvi never heard, o poder. É a República dos Espanhóis. É aquebra dos Espanhóis. Obrigada, por favor. Obrigado. Obrigado. O sindicato tomou a linha e nós não cobramos o bilhete para os que vêm a lutar contra os fascistas. A União Comercial está controlando toda a linha. Obrigado. 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 Bem-vindo. Obrigado. Então é um presente para você. Não tem que pagar? Não tem que pagar. Muito obrigado. Obrigado, comrade. Obrigado. Inquierda, derecha, izquierda, media vuelta. Piso todo, tiro, piso todo. Inquierda, invierda, invierda. Llevar os cuchines. Vamos! Inquierda, invierda. Media vuelta. Llevar arriba. Media vuelta, media vuelta. Inquierda, izquierda, izquierda. Inquierda, derecha, izquierda. Arro! 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 Que le ha dicho a estas paredes. Esperar a voz ejecutiva. Arro! Media vuelta. Arro! Arro! Derecha. Arro! Derecha. Arro! Venga, coño, tanta izquierda, derecha. Cállate e haz lo que te estoy mandando. Estoy hasta los cojones de andar pa'quipa allá con un palo, entiendes? Esto es importante. Recógelo ahora mismo. Lo recoges tú. Yo me voy. ¿Dónde crees que vas, bonita? A mí tú no me puedes hablar así, eh. Yo no soy tu mujer. Camarada. 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 Allí se lo toman en serio. Camarada, la disciplina es importante. La disciplina es importante para la revolución, para los hombres y para las mujeres. Hay que tener disciplina. Nunca ganaremos si no hay disciplina. ¿Tú te crees que esto es un ejército? ¿A dónde vamos con esto? ¿A mí para qué me vale esto? ¿Para desfilar delante de un palo? Estamos empezando, estamos empezando. Yo quiero que me des un arma. Combatirás, pero la disciplina es importante. Por favor, confía en mí y vuelve a la fila. ¿Y vosotros qué coño estáis mirando? Bien. Un poco de energía. Preisto más energía en los pasillos de los hospitales. ¡Derecha! ¡Alto! En Alemania, yo fui a la cocina de la cocina. ¿Pasina de la cocina? Sí, cocina de la cocina. ¿Y tú, G? ¿Cuál fue tu trabajo? 11 años en el mar. Bosa. ¿Ni en marzo? Sí. Sí. I've just spent six days on the sea. It's not for me. I went from Liverpool to Marseille, and I was sick all the time. So, I'm not a sailor. ¿Qué te dicen? I was a servant. Cleaner. Servant. For an English family. And the first day everything starts, they went running to England. So, they left me alone in Barcelona. Free for the first time of my life. We'll be right back. We 911. I went all the stuff. ¡Hola, cabaret! Hola. Perhaps the candelabra... ¡Hola! 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 ¡Hola, camarada! ¡Hola! É melhor usá-los com os grandes. Ok. Descubra isso, e levá-los lá, para o Intendentes. Obrigado. Quando você aprendeu sobre as armas? Cinco anos em francês, eu fui sergente. Camarote, onde você é? Italiano, de Milano. Italiano? Você não sabe fascismo? Claro. Ei! Ei! O que? Do you need some help? No. Lo hago sola. Vale. Lleona. Ai, ai, soft police. Ok. Take the first. Do you want to change? I put... Damage. Yeah, yeah, yeah. All right, man. Buenas. Ya estamos aqui. Rosa, descanse um momento, por favor. Come here. Come here. Sit down. Sit down, please. Garibaldi, come here. Me chamo Raffaele Pochetti, Capitão. I know. But I need Garibaldis more than I need Pochettis. Sit down, please. Leona. Eu também. OK. In the other side of the hill are the trenches. Our trenches. And beyond them is the enemy. And the only good soldier in the Franco's army is a dead one. My name is Vidal, and I am your captain. We are the Pochettis. And we organize a big section of the front. To the west of us are the anarchists. And we fight together, comrades in arms, to defeat, to destroy the fascists. And make the workers and peasants revolution. Understand? Don't forget it. You are welcome here. Because you are my speaking squad English. OK? We are proud to have fight with us in our side. Hey, David. Look. The horse are also in the front. Yeah, but it's better looking than the ones are back home. Yeah? Good morning, Sweeney. Are you recording with the bear? Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia? Bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. O que é isso? 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 Por as boas? Estou aqui porque quero. E me iré quando me der a vontade, vale? O que é isso? 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 They're not always hanging on to one another But everyone knows they're a couple The worst thing about being here is doing nothing We seem to just sit around And talking and arguing politics all the time I come all this way to fight fascists And I can't get to grips with them Still At last things are warming up here Not just the weather either Tomorrow's a big day We're attacking a village held by the fascists Think of us Lots of love David Thank you 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 Take off your socks Take off your socks Take off your sister Take off your congratulations Let's go Take on pronto ae Achei! Achei! Não vou dar! Achei! Vai, 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 vai! Achei! 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 Achei, achei! 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 O que é isso? 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 E nos vamos encontrar dentro de três dias. Três? Três dias? Um paro de três dias. Eu vou ficar aqui com 20 men por três dias. Calha! Calha! O que é que eu conheço antes? Eu não sei fazer o meu negócio aqui. Calha, calha. Hein? Calha, calha. Ah, calha. Você não viu que ele desfaz, não vai desfaz. Não, não vai desfaz. Muito bem, de verdade. Muito bem. Estou feliz, apreciando o gosto de francês. Sim, sim. Olá, meninas. Oi! O que é francês? 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 Não sei. Isso merece a pena, sabe? Sim. O que é francês? Claro, mas não sei. Claro, mas não sei. Obrigado, amiga. Blanca. Eu só quero saber como desfazio eu sou. Por o que aconteceu. Não sei. Eu era um dos. Eu era um dos. Eu era um dos. Ele foi um bom. E era um bom. Ele era um bom. Ele era um grande. Nós vamos ter um foco. Ele era um bom. Eu conheço isso. Oh, come on. Come on. Quando eu conheci ele, a primeira vez que ele estava jogando... Como você diz? A guitarra? Não, a pequena. Banjo? Ele estava jogando banjo. Em barras e café. Desculpe, Blanca. É minha culpa. Não. Eu estou responsável porque... Não. Você não matou ele. Sim. Ele disse que ele queria, e eu disse... Isso aconteceu. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer ao longo da vida. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Amém. Amém. O dolor que sentimos agora é muito profundo, é verdade. Mas não deve nos paralisar. Os companheiros não morreram inútilmente. José Fina, Sebastián, Teresa, todos vosotros... Estáis e estamos luchando por o mesmo. Por o que eles queriam. E não nos vão parar. Que é o que eles queriam. Estão aqui, com nós, luchando por o mesmo. Vamos a deixá-los na terra. Mas esta terra agora nos pertenece, companheiros. E de aqui temos que sacar a força para seguir luchando. Porque a batalha é larga e são muitos. Mas nós somos muitos mais. Sempre seremos muitos mais. O amanhã é nosso, companheiros. A luta continua. Não passarão. Nós passaremos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 A USEN ALIMENTOS QUE A CADA UNO, SE GON though A wszystkich Atenwa am association que assim não vamos avançar. Bom, não sei, se me ocorre agora que está mirando aqui os companheiros milicianos, talvez, que han visto coisas, que sabem coisas... Ah, sim, porque se alguém nos deixa uma mão aqui, eu não sei... Eu não sei... Eu estou de acordo. Espera, Teresa, que é verdade, que tem razão Pepe, já que estão os companheiros milicianos aqui e que vêm de outros povos e que têm certa experiência e que han visto outras coletivas... Ou seja, companheiros, que podeis falar que a Assembleia está aberta e vocês sois parte da Assembleia, que a sua opinião está respeitável como a de qualquer de nós. Adelante. É a sua cidade, você tem que decidir. É a sua decisão. É a sua cidade e diz que é a sua decisão. Não, não... Não, mas é igual. A gente tem que decidir. Ok, isso é o que eu acho, e se alguém desagreres, eu só digo isso, certo? Sim, ele vai dar sua opinião, que se não está de acordo, que diga isso. Claro. Ok, você deve tomar esta terra, esta terra, esta terra, e dividirá-la entre as pessoas da cidade, e dividirá-la entre as pessoas. Ok, o decreto passada pelo governo republicano em outubro, que permite isso. Tem um decreto do governo republicano em outubro, que permite isso. Ok, diz que toda a propriedade, owned por indivíduos envolvendo a insurrecção, vai ser confiscada. Sim, sim, mas aqui o problema é outro. Todos os terratenientes, todos os landowners, ajudam, Franco. Nós devemos collectivizar todas as terras. Entende? Entende? Todas as terras... Não só dividir. Não, eu entendi toço isso. Eu não sou cofeito inimigo de um expedido. O que você vai fazer quando tem um cara... O que você vai fazer? O que você vai fazer quando tem... O que você vai fazer com Pepe? Essa hom��ão tradicional como Pepe, que é uma peça lebenmina linda, ou um emprego, que não quiser ser parte da tua crowdata. Estas pessoas causam anti-fascistas. O que você fazer? Ébam bemда na GBP, mas essa realmentecinada surprisingasmente não vão funcionar, porque você vai pôr com o pe speech Os Pésinas, contra as anti-fascistas. Você chega agora, e vai perder a produção sua produção. Laurence, eu acho que o governo privado deve ser totalmente desciado, esquecido, desciado, porque mantém as pessoas na mentalidade capitalista. Eu concordo. Eu não estou aqui para discutir sobre o governo privado. Eu sei a definição de o governo privado. Eu sei o que faz isso. Eu não estou discutindo isso. Não é hora de discutir sobre os argumentos sobre o socialismo ou sobre o reformismo. Nós temos que defender o fascismo. Essa é a prioridade. Você não pode discutir sobre o texto do socialismo ou sobre o socialismo? Não. Eu não estou. Eu concordo com ele. Eu concordo com a coletivização. Mas essas pessoas não podem coletivizar nada se eles estão mortos. Ok? Se não pode coletivizar nada, se você está morto. Não, não é só. Minha opinião é que as pessoas não esperaram o governo para dar a terra. Eles tomaram isso. Ninguém esperou que eles disseram que eles tinham que fazer com a terra. Ela pegaram eles mesmos. Deixe que... Um momento, um momento. Deixe que acabe. Que siga, que siga. Eu quero que vocês pensem além deste pão. Um quadro maior. Eu não tenho dúvida de que os españoles, nós só podemos acabar com Franco. Mas você não está lutando apenas com Franco. Você agora tem Mussolini e Hitler na sua mão. Mas não se trata só de Franco. Está Mussolini e Hitler atrás dele. Ok? Com a exceção de Rússia e México. O resto do mundo se tornou sua mão na sua mão. Ok? Eles não estão vendendo armas republicas. Claro, porque são países capitalistas. Claro, porque são países capitalistas. E se você quer a sua ajuda, você tem que moderar os eslogans. Eu sou da Alemanha. Eu sou da Alemanha. Na Alemanha tínhamos a ideia da revolução e o que aconteceu? Nós temos sido o movimento mais forte em toda a Europa com os trabalhadores melhor organizados. Nós temos sido seis milhões de trabalhadores em sindicatos. E o que aconteceu? Está Hitler. Agora estamos com Hitler. Porque os socialistas e os comunistas nos disseram não a revolução, a revolução mais tarde. Quando a gente vea, quando o povo vea que pode ter poder sobre a sua vida, sobre a sua terra, ou quando a colasticidade seja uma coisa real, então é possível que os países como Alemanha, como Itália, se den conta dos pobres, se den conta que têm o poder em suas mãos. E podem fazer isso. Com o povo armado aí. Com os fascistas armados. Estas pessoas pensam que têm algo, mas não têm nada. Mas temos que mostrar para as pessoas que temos... Nós somos pobres, mas temos a vida, o poder. Não temos que estar agarrados com medo a uma pequena propriedade. Nós temos a vida e moriremos quando temos que morir. Mas enquanto moriremos, moriremos. Deixem-me falar. Todas as pessoas trabalhadoras francesas estão procurando para as pessoas em Espanha, provavelmente em todo o mundo. E acho que não é o momento certo para lutar, mas juntos. Agora, todos nós nos conhecemos o preço da liberdade. E nós perdemos muitos amigos. Cê, o que você quer dizer, vocês estão muito sedutivas, mas eu tenho uma pergunta. Quem vocês estão tentando apanhar? São governadores? São governadores? São governadores? O que é um revolucionário? É nada além de mudar de radical change em valor, em poder, em poder. O que é? O que é? O que é? O que é que eu vou apoiar essas pessoas quando as ideias são diluídas e derrotas até que eles não significam absolutamente nada. Eu acho que você está bem certo quando você diz que devemos olhar para essa cidade e que devemos olhar para o que está acontecendo no exterior. Ok, mas não só para os bancos e governos, mas também para o que devemos olhar para as ideias das windowsas, como nós falamos, naquela terra, há dois milhão de pesadas. Desde o dia que eles foram criadas, eles tinham absolutamente no hope other than a vida de misericórdia. E se nós tivéssemos essa energia agora, os ideias serão mortas, não mudanças, e isso tudo vai ser in vain. Ideias são a base do que isso. Jimmy, as pessoas, nós não temos ideia. Se Franco vence a guerra, ele vai matar um milhão de pessoas. Eles não vão para ele, eles são só um pedaço de s***. Exatamente. Então, se nós vencemos a guerra, não há problema em ter a ideologia. A ideologia não existe em um livro, tem que existir em um lugar. Tem que ser real para as pessoas reales. Eu quero dizer que tem que se arriscar, porque nós conhecemos miseria, a hambre e desesperación. A lo mejor nos chafan, a lo mejor o fascismo nos volta a matar, nos machaca. Pero eu quero dizer que vale a pena arriesgarse, continuar colectivizando e continuar melhorando nossas vidas. O que está claro é que... Por favor, companheiros, por favor, já está bem. Se não há mais palavras, companheiros, passamos para a votação. Os que estén a favor da colectivização. Uma votação. Os que estén em contra. Compaços, queda decidida a colectivização das tierras. Que não gostar da colectivização das tierras. Obrigado. 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 O que está planejando é a liberdade. Tem que defender-la com fé e valor Alta la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar nos lleva en pos Alta la bandera revolucionaria Você está tudo bem? Você está tudo bem? Aqui, aqui. Não, talvez você fique com a cabeça. É tudo bem, obrigado. Não tem problema. Olá. Olá. E você fala sobre ser pobre. Quem? Você. Com Cougan, na noite. Você estava falando sobre os filhos? Eu te conto o que é pobre. 2% a dia para agricultura laboral. Você é lucky. Peçam famílias, living em cães ou sandpites. Isso é pobre. Isso é por isso que precisamos a revolucionária. Vámonos. 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 Não, não, não. Você quer que tenha uma? Não. Eu não sei o que eu estou. Eu estou sentindo em um lugar de alto, se você quer dizer? Eu consigo ver e eu não consigo pensar coisas que não pensava antes. Eu deixei em Liverpool com uma ideia de romântica, mas, em guerra, eles foram mortos. Fala de Coogan e a filha e a filha que morreu na cidade. É tudo parte de mim e eu nunca vou fazer isso. Vamos, vamos! Eu estou com a fissão, mas eu tenho um lugar de ir. Eu sei que eu sei, mas eu sei o que é que é o resto do Spain, mas aqui no Arragon front, eu sou de nós. Se eu teria um de armos. Quem sabe? Talvez a linha de russos tanks vai ficar rolando por um tempo. Só um tempo, hein? Pega a garabalha, roca, escuta o vidal! Max! Vem cá! Compañeros, listen, please. I have to go to the command post for a very important meeting with the general staff of the column. And I say very important because we are going to discuss about our integration in the new popular army. There is no choice. The government in Valencia says no more militia and say we all must become part in the new communist-led popular army. So if we refuse, they continue to withhold arms, to keep arms from us. Do you understand? Let's take a boat, no? I have something to say about this, please. Perdona, perdona un momento, por favor. Quizás sea la última vez que podamos decidir algo como milicia. ¿De acuerdo? Please. Maybe we could integrate to the new popular army and get the weapons, join together and be still in the militia, too. You're a dreamer, Pigat. It's an illusion. It's impossible, sir. I think we have to try to see the reality of the situation here, okay? Who's ever going to give us guns, the Russians or whomever? They're not going to give them to us if they don't think that we know how to use them and that we're not properly trained. so it makes sense that the best training is going to come from a regular disciplined army. That's obvious. I can't see what's wrong with that at all. Everything is wrong. The creation of the new army with its saluting discipline and military hierarchy will destroy the revolutionary spirit of the people, okay? and it's exactly what Stalinists expect. That makes no sense, Bernard. Absolutely. The Communist Party was set up for a revolution. Why would it want to suppress a revolutionary spirit? Oh, he's no more revolutionary. Look, the militia is the heart of the struggle. Stalin fears us because he wants to sign treaties with the West and he already did it with France. So to sign treaties, to reach an agreement, he needs to be respectable and resilient, okay? So if he supports us and the revolution we are making, he will lose respectability. That's the reason why we are a real threat for Stalin and also for the other country. I don't know, Bernard. What you're saying might be right. I don't know. I don't know, okay? But I do know we're not going to win this war with a bunch of amateurs. You may be an amateur. I'm not. Oh, Jesus. We've done okay up to now, we've got half done better with guns. We saved Valencia, Madrid, Barcelona. Yes, I know. And we lost Toledo, Málaga and more. Whatever's not the one. We've got to be clear about one thing here. There's blackmail going on. If we accept those arms, they come with conditions. They're not interested in partners. They want stooges. Let's go. Let's go. I don't want to feel it. Let's go. Let them know what they think. Do we support our general staff when they insist on keeping our own revolutionary organizations? Sí? Por supuesto. Sí? Everybody? Sí. It's a clear majority. Vosotros, mira esto. Se mete la bala aquí. Sí? Sí. Claro? Sí. Se empuja el cerro rojo. Eso. Cerrándolo. Ese quita. Quita. El seguro. Y esto está listo. Para desbar. Sí, sí. Claro. Come on then, Mr. Laurel. Remarkable resemblance. Remarkable. Even down to the blank expression. There you go. El fusil. Más fuerte en el hombro. Hombro. Juego. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿El hombro? Duele. ¿Eh? ¿Tienes miedo de fusil? Sí. Sí. ¿Algún lado? ¿Bien? Bien. Sí. El gatillo, no bruscamente. Carasor, como las tetas de una mujer. ¿Sí? ¿Comprende? ¿Tú has hecho eso? ¿Eh? ¿El qué? ¿Te has tocado las tetanateadas? Hombre. ¿Sí? Ay, qué cerdos. Un momento, por favor. No, 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 no. Oh, Jesus, piece of shit, Jesus. Are you satisfied now? This is the shitty equipment you voted for. Não, 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 não. Não, 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 não. Please, we need some fees, don't you see? Yeah, I can see. Stupid idealism with a death wish. Can't you see what's going on here? It's over. It's kaput. It's finished. Jesus, please. Fuck it. I've had it. I cannot sit here watching people die of stupidity. I can't do it. I've had it. I'm getting out of this way. Fuck it. Look at him. David, if you had any fucking brain to do the exact same thing. Diddy, let me see your eyes. Are your eyes OK? Oh, you duffy bastard. How's that? I'm all right. I've been the eyes. I'm all right. I've been the eyes. Ay, how easy it is. How far is this place? About four miles. They patch you up and send you to the hospital in Barcelona. Ciao. When you get out of the hospital, you'll need somewhere to rest for a while before you come back. Yeah. I know a place. A pension in Barcelona where the people from the Pum stay. Would you like your dress? Yeah, that'd be great. Thanks. You stay there yourself, this pension? Yeah, sometimes. I know the old lady. You stay there. Tell her my name. I will. I'll say, Blanca sent me. Can you give me a nice room, please? Yeah. You stay there. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?